Olá, pessoal! Estamos começando mais um Minuto Elevam. Hoje, 23 de novembro de 2020, mais uma semana que começa com um noticiário positivo acerca de uma vacina. Agora, a AstraZeneca, junto com a Universidade de Oxford, anunciaram resultados positivos de uma nova vacina, o que acabou animando tantos mercados internacionais quanto o Ibovespa aqui no Brasil. Além disso, no último final de semana, a Pfizer entrou com uma solicitação de autorização do uso emergencial da vacina nos Estados Unidos, que poderia ser entregue ainda no final desse ano. Todos esses fatores animaram os mercados internacionais. O S&P 500 encerrou o dia de hoje, com valorização aproximada de 0,56%. E aqui no Brasil, o índice Ibovespa teve alta de 1,26%. Por aqui, destaque positivo hoje ficou por conta das empresas ligadas a commodities. A Petrobras foi um dos destaques de alta hoje, subiu 6,1%. As ações da Vale também tiveram uma forte alta, subiram 4,1%. E a Petro Rico, que foi a maior alta do índice Ibovespa hoje, teve alta de 7,6%. Já na contramão, as ações de Carrefour caíram 5,35%, com a repercussão do caso de violência numa unidade do Carrefour no sul do país. Passando agora para o petróleo, também teve um desempenho positivo no dia de hoje, por conta do noticiário a respeito da vacina. E o petróleo Brent hoje subiu 2,1%. Quem hoje também teve um desempenho positivo foi o dólar frente ao real, que teve valorização de 0,9%, e encerrou o dia cotado a R$ 5,43, com o cenário fiscal ainda voltando a ir para o radar, com a possibilidade de extensão do auxílio emergencial até os primeiros meses do próximo ano. Ah, vai lembrar que essa semana, na próxima quinta-feira, é dia de ação de graças nos Estados Unidos, e por conta disso as bolsas por lá não vão funcionar. Ah, e se você tiver alguma dúvida, quiser saber maiores informações sobre os nossos produtos e serviços, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela, que a gente está 24 horas por dia disponível, para esclarecer todas as suas dúvidas. Bom, e esse foi o nosso Minuto Eleven de hoje. Se você gostou, curte, compartilha, deixe seu comentário. Uma excelente semana e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho